O programa Unimed Vida, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Blumenau e a Defesa Civil, foi até a Escola Pastor Faulaber. A reportagem é de Pamela Dickmann e Jadir de Amorim. O plano de abandono é realizado em 50 escolas do município. O objetivo é diminuir e prevenir o máximo possível de acidentes pessoais e danos nas instituições de ensino em caso de emergência e necessidade de evacuação. É uma ação que acontece desde 2007, que consiste em um treinamento, um exercício simulado de evacuação da unidade escolar em caso de urgência e emergência. Desde 2011, o plano de abandono vem contando com a parceria do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil na atuação. E aí, dentro dessa proposta de 2014, nós elencamos quatro escolas que a comunidade de entorno está localizada em áreas de risco, entre elas a Pastor Faulaber. A simulação contou com várias etapas, como por exemplo, a sonorização da chuva. A direção da escola deu início ao processo com a evacuação da área, levando os alunos para um pátio ao lado da instituição. Para a simulação, foram acionados o Corpo de Bombeiros, a Unimed e a Defesa Civil. Nos fundos do refeitório, havia um cenário de deslizamento com uma vítima sobre os escombros. Além de toda a equipe do Corpo de Bombeiros, quem também auxiliou na busca da vítima foi o Cão de Resgate Arcanjo. A gente idealizou uma situação escolar aqui, onde a vítima, a partir de um deslizamento, houve equipe de socorro que realizou o corte das árvores, o isolamento do local, para que posteriormente pudesse ser extraído dessa vítima, considerando também a situação de utilização do Cão, do trabalho da sinotecnia, onde o Corpo de Bombeiros disponibiliza desse serviço para fazer a real localização da situação da vítima. Além de simulados específicos em desastres naturais, outras escolas que participam do programa realizam também simulados de princípio de incêndio. A agente Mirim da Defesa Civil disse que este programa ajuda a conscientizar a população sobre os perigos e como agir nessas situações. Ela também comentou que pretende passar os ensinamentos para outras pessoas. Pretendo passar para a comunidade para ajudar os outros, não guardar só para mim, é uma coisa que eu posso espalhar para o mundo.